Entrará em vigor no dia 28 deste mês o reajuste tarifário anual da companhia energética do Piauí. Os consumidores deverão pagar um pouco mais de 1,80%, o que será cobrado no talão de energia. A gente já paga a nossa energia aqui no Piauí já um pouco alta, né? A gente já paga o talão e a gente já chega um pouco alto, né? Desde que está a situação hoje, até para a gente viver, a gente depende da energia. Porque do calor que está desse hoje à noite, como você vai ligar a acurcenada, o ventilador? Eu acho abusivo, porque a gente já paga energia tão cara, né? 1,8 a gente acha que não é muito. Realmente, para quem paga tarifa bem baixa, realmente não é muita coisa. Mas para quem paga tarifa alta, somando no final do mês, realmente é um percentual considerável, né? O fato é que os consumidores deverão economizar ao máximo energia elétrica e evitar desperdícios, como, por exemplo, deixar o aparelho de televisão ligado sem ninguém estar assistindo, ou deixar uma lâmpada acesa, o que diminuirá bastante os gastos com a energia. Os percentuais do reajuste da distribuidora refletem também na variação do IGPM, índice previsto no contrato de concessão para manusear a inflação, os custos com aquisição de energia e o aumento da conta de consumo de combustíveis.